Uma pessoa que está segurando esse celular na mão e entrou nessa revelação vai receber de Deus uma grande provisão agora nos próximos dias. Só que escuta e presta atenção. Você vai precisar ter muita sabedoria e controlar suas emoções para não fazer a benção virar a maldição, para não perder aquilo que Deus tem. Eu vou repetir porque Deus é Deus de detalhe. Alguém que segura o celular na mão e entrou nessa revelação vai receber uma provisão muito grande da parte de Deus agora nos próximos dias. Só que você precisa ter sabedoria para não deixar sabedoria escapar da tua mão e o que era para ser alegria se tornar choro. Escuta que eu sou profeta. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro, dia que Deus está palestrando com você. Fica comigo, já coloca com muita fé o teu nome nos comentários que eu vou orar para que essa benção se conclua na tua vida. Aproveite e dê o coração para fortalecer o mínimo para impulsionar e não se esqueça de me seguir para as revelações de Deus todos os dias. Escuta isso em nome de Jesus. Por esses dias você vai receber uma provisão financeira da parte de Deus. E essa benção, ela vem direcionada para a tua casa. Só que você vai precisar ter sabedoria. Vai precisar ter muita sabedoria. Porque eu vejo quando você receber essa benção, algumas pessoas se aproximando de você. Pessoas que nem próximas são. E essas pessoas vão tentar. Escuta pelo amor do Deus vivo. Vão tentar te colocar na contramão daquilo que Deus tem para você. Eu vejo essas pessoas te convidando para a festa. Eu vejo essas pessoas te convidando para sair, sabe? Pessoas que nem fazem parte do teu ciclo de amizade. São pessoas só conhecidas que vão crescer o olho naquilo que Deus vai te entregar. E você precisa ter muita sabedoria. Deus está dizendo, eu vou te dar muita sensibilidade espiritual para você filtrar a situação. Filtrar o acontecimento e saber que nem todo mundo que chega ao teu lado quer o teu bem. Escuta cá para nós. Aquilo que Deus vai colocar na tua mão vai chamar a atenção de muita gente. E eu vejo muita gente se aproximando de você com segundas intenções. Querendo usufruir daquilo que Deus lhe entregou, daquilo que Deus lhe deu. Mas o Senhor está dizendo, mantenha-se fiel, mantenha-se firme. Não permita ser corrompido, porque eu coloco sobre as tuas mãos uma grande provisão financeira. E o meu nome será glorificado. Então, escuta pelo amor de Deus. Hoje é dia 13 de setembro. Uma quarta-feira. E Deus está palestrando. Deus está falando com você sobre uma situação que agora acontece nos próximos dias. E você vai precisar ter muita sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca na tua mão. E há pessoas que vão se aproximar de você querendo te induzir ao erro. Querendo te levar a caminhos contrários, a contramão daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas o Senhor está dizendo, permaneça fiel, permaneça humilde, permaneça temente a minha palavra. Porque a bênção não vai se tornar maldição. A alegria não se tornará choro. E o meu nome será glorificado sobre a tua vida, diz o Senhor. Toma posse no teu coração.